E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um gamer da 616 Games Vocês que me indicaram esse jogo novo aqui Chamado Blood Burger Aparentemente nós vamos aí Entrar numa fábrica abandonada de hambúrguer Pra achar uma receita secreta E óbvio que vai acontecer coisa ruim, né? É óbvio, senão não seria jogo de terror, né? A 616 aí é uma ótima empresa de jogos Eu estou curtindo todos que eu trouxe aqui no canal E olha que eu trouxe um monte já da 616, hein? Espero que esse jogo não me decepcione Então, vamos lá! Olha a minha carinha aí, ó Hambúrguer sangrento Caraca, eu estou em forma, hein, meu? Forma de bola? Que isso? É, a gente está indo cometer um crime, na verdade, né? Estamos indo lá roubar a receita secreta de uma fábrica Tudo bem que ela está abandonada Mas é crime também, né? A gente virou agora o Plankton Vamos roubar o segredo dos seriguejos Ó, o Thales está falando E aí Marco, como é que você está? Você conseguiu pegar a fórmula secreta já? Eu sou o Marco, aparentemente, né? E aí Thales, beleza? Ainda não É, você não poderia ir comigo lá? É perigoso demais pra ir sozinho Eu tenho que tomar conta da nossa hamburgueria, mano Você tem que pegar aquela receita secreta logo Aquela fábrica abandonada me dá calafrios Eles falam que o mascote ainda está lá É... Mesmo depois deles falirem, né? É... Aliás, depois que a fábrica faliu O mascote virou um monstro É só uma lenda pra assustar as pessoas Aquela receita secreta deve estar em algum cantinho daquele lugar lá Se você puder Se você conseguir pegar, né? Nós vamos ficar muito ricos Beleza, cara Eu estou indo lá pra aquela... Eu estou indo pro velho shit Donald's Merda Donald's Vou pegar essa receita secreta de hamburgo Beleza, vou estar esperando pra você lá na nossa hamburgueria Tome cuidado, meu amigo Por que o Thales não quer comigo, mano? Por que eu sou sempre eu que me ferro sozinho nos lugares? O cara não pode ir junto? Deixa a hamburgueria fechada Dava de domingo Meu Deus Como está pixelado Dá pra dar uma melhorada? Melhorou, né? Eu vou achar essa fórmula E vou embora daqui o quanto antes Tá, esse game Aparentemente Diferente dos outros que eu joguei da 616 É câmera em terceira pessoa Tá me... Tá me confundindo um pouco Mas mesmo assim, vambora Uma lanterna vai ser muito útil Nessa escuridão Ó, cara, que sorte, hein? Primeira sala que não entrou tem uma lanterna Que beleza Caraca, o cara já tocou a lanterninha no peito já Vambora Isso é o máximo que eu corro? Meu Deus Eu ando devagar E quando eu corro parece que eu tô andando, velho Que isso? Ó, vamos dar uma explorada Então o local chama Cheat Donald's E o mascote tá loucão A porta tá trancada Preciso de uma chave Legal Eu tô vendo que eu tô... Eu tenho vida ali, né? Ué? Bugou, gente! Eu entrei sem querer na sala Entrei na sala Sem precisar da chave Que isso? Eu só encostei na porta Vou até tirar foto do código aqui Porque com certeza nós vamos usar em algum lugar, né? 5938 Mano, que loucura, velho É... É... Formulário de reclamação O empregado Harris Que é o nosso mascote Está se comportando de forma agressiva É somente um aviso A próxima vez você será suspenso Então esse daqui era o quarto do Harris Do mascote Legal Ó, que bizarro, mano Fica vendo que eu não vou conseguir sair agora Falei Eu entrei bugando E aí como eu não tenho a chave Não dá pra sair Dá pra não passar na porta de novo ali E já era, hein? Ó, essa daqui, ó Não, não, não Calma Nossa, olha o mascote Shit Donuts Irmão, tu não vai vender hambúrguer nenhum Com esse mascote aí Não é de se esperar que você tenha falido, né? Que bagulho feio Opa, precisou da minha lanterna Já estava esquecendo dela Meu Deus Eu não entraria numa fábrica abandonada Sem pegar uma... Uma receita secreta, não Vocês entrariam? Ó, então chave eu não preciso Onde que eu vou usar aquele código lá, hein? Ó, aqui aparentemente não tem nada Peraí, peraí Nossa, cara Essa câmera aqui não me agrada muito não, hein? Preferi a câmera dos outros jogos Aqui tem um armário Dá pra se esconder Ih, cara Tem vida Tem lugar pra se esconder Vai dar ruim Eu preciso de alguma coisa pra remover essas tábuas Será que a receita tá aí? Apesar de eu ser gordinho Eu tô correndo bem, hein? Parece que tem alguém morando nesse lugar Ah, vá Será que é o... O mascote assassino? Ou não? Será? O Shit Donald? Eu tô um pouco confuso Confesso pra vocês, viu? Opa Peraí Ó Você não pode passar por aqui Tem um... Um fio desencapado Vambora Aqui é a lanchonete Que que é isso? Uma chave Obviamente será muito boa, né? Não preciso de chave, mas... Se for daquela porta, eu não preciso Apesar dos nossos melhores esforços Pra manter a fábrica funcionando Nós não conseguimos As contas começaram a ficar muito altas E nós tivemos que fechar E declarar falência O Harris prometeu tomar conta Da fórmula secreta Ah, caraca O Harris é o mascote, gente Então ele tá... A fórmula secreta tá com ele A fórmula Vamos voltar Harris, não quero encontrar com você não Ih, caraca Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Sai 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 Pelo amor de Deus Corre, gordinho Ué? Vai, vai, vai Desconto, desconto, desconto Do nada, ele desistiu Ele voltou Sumiu? De novo? Caraca, que risada é essa? Risada de louco? Gente, eu tô perdido Não sei pra onde que é pra ir não Aqui não tem nada Nossa, ele vai aparecer Fica vendo Ah não Ah não 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 Sai Ué? 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 Esconde Eu acho que ele foi pra onde eu tinha que ir Você não quer voltar não, Harris? Hein? Olha lá Eu acho que nem quero mais essa fórmula secreta, viu? O que que tem aqui? Puta, não tem nada nessa sala? Aqui também não Aqui também não? Quanto lugar inútil, velho Opa, tem um cofre Hã... Cinco... Nove... Três... Oito Olha lá o palhaço Olha lá o palhaço Peguei um martelo Ah, é pra tirar as tábuas, né? Beleza Nossa, tá trancado aqui também, gente Gente do céu, não lembra daqui ao lugar da porta Ó Isso Aí, caraca Vai, 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 entra, entra, entra Isso Você quer entrar nesse buraco da parede? Ah, em qualquer lugar é melhor que ficar perto do palhaço, gente Vambora O mascote está estranho Ele sempre fica andando pela fábrica até a noite O chefe tá suspeitando dele Talvez ele queira roubar a fórmula secreta Ai, ai, ai O que é esse? Eu tô apertando o E, não faz nada? Você quer desligar o poder? Não quero o poder, não Pode ser bom Desligar a energia Tá Ah, agora acho que eu vou conseguir passar naquele lugar que tava com o fio desencapado Se eu achar ele, né? Ó Vamos pra cá Agora acho que é pra cá Ô, tô conseguindo decorar aqui, hein? Vamos seguir esse caminho Não, acho que não é pra cá, não Sai fora Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai Eu acho que não é pra lá, não Eu tô achando que não é pra lá Ah, não, cara Eu nem vi o maluco do nada começa a tocar música Ó, eu acho que é pra cá Isso É aqui mesmo Passa pra cá Opa, tem um bagulho no chão Você pegou uma fita elétrica Peraí Será que eu consigo encapar essa parada? Aí Faltou um barulhinho, né? Pra gente ficar feliz Você sentir que você fez a coisa certa Mas o editor, ele é top Ele vai colocar um barulhinho pra Pra gente saber que a gente fez coisa certa, né? Eu preciso de energia pra desbloquear a saída Putz, caraca Preciso voltar lá pro buraco Ó, vamos ligar a energia aqui de novo Não tá funcionando direito esse campo aqui Não é todo lugar que você aperta o E que vai Tá, ligamos a energia Vai, tá no buraco, fi Nossa, ele vai tá aqui virando a esquina, quer ver? Não, 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 não Deixa o barulhinho em paz Vai, gordinho, vai, gordinho Esse armário Foi colocado perfeitamente nesse local, hein? Meu Deus, que coisa maravilhosa Nossa, só tô indo pro lugar errado toda hora É aqui, ó Ah, não! Pelo amor de Deus, cara! Que maluco infernal, cara! Que susto, velho! Eu vou esperar ele sair pra esquerda Porque daí pelo menos eu acho que eu consigo ir lá, tranquilo Nossa, eu tô com 40 de vida Levar dois tapas já era Se eu levar dois tapas, ferrou, gente Esse cara não tá parado ali guardando onde eu tenho que ir, não, né? Ah, não, velho! Para, sai fora! Olha que maluco chato Isso, vai embora! Aqui também dá pra se esconder Mas ele foi embora, por... Ah, não! Ele acabou de ir embora, cara! Ó, dá pra ver daqui, pelo menos, ó Vai! Ele tá com uma frigideira na mão? Isso, vai embora! Abriu a porta ou não? Tem três botão, eu não sei se é qualquer um Nossa, gente, ferrou, hein? 40 de vida Ai, não, 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 não Vamos pra cá Peraí, peraí, peraí A saída era pra cá, ó Vai, gordinho, corre pela sua vida, irmão Isso, lá no fundo Não, 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 não Sai, 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 sai Corre, 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 Marco Corre, corre, corre Você não conseguiu pegar a fórmula secreta Mas escapou com a sua vida Não dá pra achar a fórmula secreta, tá? Não tem como Esse é o único final E, tipo... Eu entendo, maluco, tá ligado? Ele entrou pra pegar a fórmula, beleza Mas depois, o que é mais importante? Achar a fórmula ou ir embora com vida? O Tales que se ferre, velho O Tales que vai pra lá Concorda? Ah, pelo amor de Deus Manda o Tales lá buscar agora Já fui uma vez Agora é a vez dele Eu curti esse game aqui Apesar de... Eu não sei Não combinou muito a câmera fixa Com os jogos da 616 Não sei, eu acho que a outra câmera Me agrada mais, tá? Fico um pouco confuso Mas mesmo assim Achei o jogo legal Mas seria interessante Se tivesse um outro final Que desse pra gente sair Com a fórmula secreta Espero que vocês tenham curtido, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Se quiser indicar mais algum game É só comentar, tá? Até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri